Meus pés estão na areia Meus olhos estão no mar Na beleza dessas ondas Que não param de chegar Eu vou fazer o que? O sol não tá brilhando Você longe de mim A saudade tá pegando Agora vem mais um anjinho pra nos alegrar A mais linda flor é você quem vai me dar Quero sentir teu cheiro, teu jeito de andar Será que ela vai curtir quando eu cantar? Quero vê-la sorrir, quero vê-la brincar Quando o cansado chegar É com ela que quero ficar Seremos bons pais, é com o amor que se faz Assim que ela veio, veio pra nos trazer paz Te amo minha filha e cada vez te quero mais Meu baby, meu anjinho Minha menina, a coisa mais linda Nem nasceu, já me enlouqueceu Sou louco por você, minha vida Meu baby, meu anjinho Minha menina, a coisa mais linda Já nasceu, me enlouqueceu Sou louco por você, boquinha Sou louco por você, sou louco por você 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 A menina Me fez renascer A mais linda flor Me encheu de cor Me encheu de cor